Bem-vindo Geminianos, esse aqui é o segundo vídeo falando para você aí da terceira e quarta semana do mês de julho de 2019 Muito obrigado, seja bem-vindo, se você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe o nosso vídeo, como aí Ative o sininho para receber notificações, porque todo mês terá a previsão do seu signo aqui no nosso canal Te garanto, sempre no vídeo 1 e no vídeo 2, esse aqui é o 2, é o vídeo 2, falando da terceira e quarta semana Para saber do primeiro, sempre no final de cada vídeo, você vai para a sua previsão respectiva Muito obrigado pela sua visita, Geminiano, vamos saber aí da terceira e quarta semana do mês de julho de 2019 Como é que será aí para vocês, Geminiano, o amor, vamos lá Terceira, quarta semana Saiu a carta da mulher E a carta do homem, interessante viu Porque nessa terceira semana aqui, favorece aí, a carta da mulher favorece as mulheres do signo de gêmeos Ok? No amor, então é um momento que vocês estão com um sentido muito leve, um sentido de liberdade Então estão bastante sedutoras, as Geminianas, estão radiando, podendo atrair mais de uma pessoa Como aqui, também na segunda, desculpa, na quarta semana do mês de julho, saiu a carta do homem Nesse sentido já favorece aos homens o signo de gêmeos no amor Então é um momento também que vocês estão muito radiando, muita energia Muito sedutores, sentindo-se leves com aquele espírito de liberdade Um momento aí que pode atrair mais de uma pessoa também para vocês Geminianos e Geminianas para vocês nessa terceira e quarta semana de julho Muita sedução Vamos aí saber como será o trabalho, então, Geminianos Terceira e quarta semana de julho Vamos lá Terceira e quarta semana Essa é a carta do lírio E a carta do jardim Bem, Geminianos, terceira semana saiu a carta dos lírios no trabalho E na quarta semana saiu a carta do jardim Então são duas cartas que falam no sentido de você As duas cartas falam para você, tanto na terceira e quarta semana falam de estabilidade Então é um momento de estabilidade, muita paz e tranquilidade para você A gente está falando espiritualmente, mentalmente, ok? Então o momento que você está se tendo se leve É um período que você está muito energizado no seu trabalho E você, a carta aqui do jardim, ela fala isso Que é um momento para você, muita tranquilidade no trabalho E outra coisa, você está fazendo o que você gosta, Geminianos Então, sucesso para você aí, né? De repente, pode aí pintar aí uma promoção Já que você está fazendo, está com muita energia no seu trabalho, ok? Vamos saber aí, então, da saúde Como é que será aí Terceira e quarta semana do mês de julho Vamos lá Terceira e quarta semana Saiu a carta das estrelas E a carta da âncora Duas cartas excelentes para você, Geminiano Terceira semana aqui na saúde, saiu a carta das estrelas A carta das estrelas É uma carta que traz sorte, né? Proteção A fase ruim ficou para trás, ok? Principalmente no seu espírito É uma revelação de sua alma É um período ótimo para a sua vida Um momento de equilíbrio Tanto que a outra carta aqui Para você, a carta da âncora Ela também fala justamente disso Que é um momento de equilíbrio Firmeza e solidez da sua vida, ok? Então, é um momento que você está sendo super leve, né? Então, muita prosperidade para você aí Na sua saúde, ok? É um momento aí Tanto de equilíbrio mental, físico e espiritual Então, sucesso para você na sua saúde Terceira e quarta semana aí Então, esse foi o nosso segundo vídeo Muito obrigado pela sua visita Seja sempre bem-vindo, Geminiano Tchau, tchau